Quando a gente tem um mercúrio, aí agora a gente vai passar para os cruéis, ok? Quando o Buda está aflito, quando ele está na companhia de gente muito da pá virada, você vai procurar um jeitinho de fazer as coisas. Você vai mentir, você vai trapacear, você vai ter uma tendência a omitir algumas coisas, roubar algumas coisas. Você vai procurar fazer isso de uma maneira meio que não muito correta, ok? Então, se você percebe que na tua vida você sempre meio que fala, não era assim que era para fazer, mas vou fazer assim mesmo. Isso é uma aflição do Buda, ok? No caso do Chandra está, Chandra é a lua. No caso do Chandra está aflito, o que isso significa na tua vida? Você é tímido demais quando você precisa ser. Você tem pouca capacidade de expressão dos seus talentos, você tem baixa autoestima. Se uma pessoa fala alguma coisa, você não tem uma, digamos assim, uma opinião sobre você mesmo firme. Está sempre com uma lua esvaziando, ok? Tranquilo até aqui? Mais ou menos. Aí você anota, o que você tem que anotar muito assim numa página, tipo, esse daqui é importante para mim. Vai fazendo esse diagnóstico, ah, isso tem problema, ah, isso não tem problema, ah, isso tem problema, ah, isso não tem problema. Ok? Depois desses, a gente tem Surya, que é o Sol. O Surya, ele representa a nossa capacidade de ver uma razão na existência. de você sentir que a tua vida é útil, você sentir que a tua vida, ela é importante, você sentir que a vida, ela tem verdade, ok? E ele é cruel, porque todo lugar que ele encosta, ele vai fazer com que você tenha algum grau de separação daquilo. Você precisa meio que desapegar daquilo, ok? E é muito comum Surya queimar outros astros, e sempre que ele está queimando um outro astro, aquilo é o que você mais tem dificuldade de desapegar, etc e tal. Ok? Não se preocupe, quase todo mundo nessa sala vai ter algum astro queimado. Isso é normal, ok? Eu particularmente tenho. Então, não se preocupe, isso não é o fim do mundo. Ok? Bom, um outro astro que é cruel, que ele quer cumprir, e não importa quem é, o 06, o Kudya. O Kudya Marte. Ele é missão dada, missão cumprida. Ok? Então, ele não quer saber se a pessoa gostou. Ele não quer saber se você teve que chutar o pé da pessoa. Ele não quer saber se a pessoa te acha simpático. Ele quer cumprir uma função. Enquanto ele não cumpre aquela função, ele é um cara obstinado naquilo. Enquanto ele, quando ele cumpriu, ele fala ok. E quando ele não cumpre, ele fica frustrado. Então, um Kudya, quando ele está, digamos assim, de saia justa ali, gera muita frustração na vida da pessoa. Você sente que você tem o conhecimento, você sente que você tem a potência, você sente que tem a ação, mas a ação não é suficiente para mover a montanha. Ok? Então, quando o Malmé falou, montanha vem até mim. E a montanha não foi, então ele me falou, então o Malmé vai à montanha. Se ele tivesse um Kudya fraco, ele ia falar, poxa, mas a montanha não veio até mim. Que poxa. Que... Ok? Certo? Então, o Kudya, ele me dá essa nossa capacidade de passar por tudo que é bagulho na frente. Buraco, meteoro, etc. e tal. E vai. Choveu, canivete, é bom para escovar o dente. Ok? Além desse, nós temos o nosso amigo. Esse é um amigo assim que todo mundo adora. Shani, que é Saturno. E a Shani, ele não está nem aí. Se não tiver que espremer o teu osso para sair óleo, faz parte da função. Que é você ter perseverança. Você ter humildade. Você ter a capacidade de ser humilhado e ainda assim estar ali. Ok? Então, no geral, quando o Shani bate na tua porta, ele não vai vir passar a mão na tua cabeça. Ele vai dar um sarrafo. Meu irmão, aqui assim não vai dar para ficar dessa forma não. Ou você se adequa, ou o bicho vai pegar. Ok? Então, quando a gente tem um Shani fraco, na nossa, digamos assim, background kármico, a gente no geral... Ah, isso vai ser muito chato. Eu não vou, não. Desiste fácil porque não tem perseverança. Uma coisa é o Kudia. Que ele faz assim. Ele fica batendo. Fica batendo. E se em algum momento não funcionou, ele vira a curva e fica batendo de outro lado. Ok? Aquela pessoa, entre aspas, que não desiste. Mas ela fica ativa ali. Uma pessoa que tem um Shani forte, ela tem a capacidade de resistir à chuva, ao sol, à trovoada. E mesmo que ele não esteja resolvendo ali, ele tem paciência, perseverança para resolver aquilo porque o outro cansou. É a tática Maguila. Não sei se vocês sabem, mas o Maguila entrava no ringue e falava, deixa o cara bater. Porque quando ele cansar, eu bato ele e eu derrubo ele. Então, essa é meio que a tática do Shani. Deixa bater. Porque aquilo dali, em alguma hora, vai funcionar. Ok? E além desses, nós temos dois amigos. Super fantásticos. Do Balão Mágico. Que a gente, no geral, não tem muito conhecimento na nossa cultura. É normalmente chamado, na astrologia grega, de cabeça do dragão e cauda do dragão. O primeiro dele se chama Rahu. Ok? R, A com tracinho, H-O. Ele representa o nascimento da nossa consciência individual. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é a nossa capacidade de acreditar que aquilo aconteceu porque eu fiz. E não porque o universo fez. Ok? Ele representa o nosso desejo de ser independente do que o mundo queira. Eu vou fazer chover. Mesmo no deserto do Saara, se for o caso. Ok? Então, ele representa essa nossa capacidade de ter uma ambição imensa. O que pode ser bom. O que pode ser ruim. Se a sua ambição imensa for fazer um bilhão independente de qualquer coisa, isso vai significar você ser corrupto, etc. Se a tua ambição for fazer um bilhão dependente das outras coisas, você vai ter uma postura ética, etc. Então, a gente sempre tem aquela frase. O que vamos fazer amanhã, cérebro? Tentar conquistar o mundo. Ok? E é aquele cabeção, assim. Certo? Então, o Rahu é essa ambição onde você é maior do que o universo. E o universo que aguente, você vai dobrar ele da forma como for. O Rahu é essa versão kármica. Todo mundo tem. Mais ou menos fraco. Ok? Não é necessariamente nem bom nem ruim. A cauda, que é a contraparte dele, é justamente a... Que isso? Esse universo não importa de nada. Deixa eu cair fora daqui. Deixa eu me libertar desse ciclo de desejos. O Rahu representa o máximo de desejo. O outro, que é o K-E-T-U. Para que tu é meu? Então, o K-E-T-U é aquela parte que você já não tem mais nenhum desejo sobre a existência. Esse nenhum desejo da existência, se para você está bem posicionado no teu karma, você olha o mundo e fala. Não deu certo, mas também... Isso no fundo, no fundo, tudo vai passar. A vida passa. Para que eu vou ficar me estressando com isso? Quando o K-E-T-U está aflito, você fica sempre sem a capacidade de desapegar das coisas. Seja a tua vida, seja a vida de qualquer outro alguém. O K-E-T-U representa a nossa capacidade de desapego. Ok? Então, você fala, nossa, porque eu sou muito apegado e eu não consigo jogar nada fora. Mantra para K-E-T-U. Se eu não consigo ter ambição na vida e eu queria ter uma ambição na vida, mas não tenho, Mantra para Ará. Se eu quero ser mais perseverante, se eu quero ser mais paciente, Mantra para Shani. Se eu quero ter mais decisão na minha ação e ter capacidade de enfrentar os obstáculos, Mantra para K-U-D-U. Se eu quero ter mais inspiração na minha vida e sentir que ela tem propósito, Mantra para Surya. Se eu quero ter maior capacidade de gerenciamento da minha vida, Mantra para Buda. Se eu quero ter mais capacidade de avaliar as minhas decisões no material, Mantra para Shukra. Se eu quero ter maior capacidade de olhar o mundo de uma forma espiritualista e dar mais importância para a minha prática espiritual, etc. e tal, Mantra para Guru. Ok? E se eu quero ter maior capacidade de expressar os meus talentos e ter mais confiança em mim, ter mais autoestima em mim, Mantra para Chandra. Ok? Todo mundo banhando já? A resposta esperada é sim. Isso foi só uma primeira volta no carrocél. A resposta esperada é sim. MBA A resposta esperada é sim. Administrar o pessoal do caminho do caminho para não as ter mais informações no timeths e ter mais요. Analyse no ramal庇entário deixa aéismos. E marido? O segundo é sim. replante é sim. E a função tendo para a maravilhosa. E aí? ? E aí? E aí? orrerei? Tchau, tchau.